O Brasil foi eleito para a presidência da Comissão para a Consolidação da Paz das Nações Unidas para o ano de 2024. A comissão tem a meta de avançar a agenda de consolidação da paz na ONU, ajudando países em transição pós-conflito. O Brasil defende uma abordagem integrada da prevenção e resolução de conflitos e da manutenção e consolidação da paz. O país já havia ocupado essa posição em 2014 e foi importante nas negociações que resultaram em 2005 na criação da comissão e desde 2010 está presente entre os 31 integrantes do órgão.